É hora de dica feminíssima por aqui, e nós vamos falar de Alfredo Comércio de Carnes. Há 62 anos no mercado, aqui no Rio Grande do Sul, Alfredo sempre abasteceu os melhores bares, hotéis e restaurantes da cidade. E agora ampliou seus serviços e também abastece a sua casa. E o melhor, com preço de distribuidor e final. Os melhores cortes, produtos já fracionados conforme a necessidade do cliente, você encontra na Alfredo. E como eu disse, com preço de distribuidor final. Você pode pedir através do sistema de delivery da Alfredo, que entregue em qualquer canto da nossa cidade, ou então ir direto na loja, na boutique de Carnes Alfredo, que fica na Ramiro Barcelos, quase com a Cristóvão Colombo.